A cada dia a gente abre o jornal e vê uma notícia que surpreende. Gostaria que as notícias fossem sempre, eu como jornalista, sempre positivas e agora chega o Senado, faz a estreia daqui a pouco, o nosso colega senador Lazinha Martins. Também gostaríamos que o maior número das notícias fossem positivas e, claro, mas nós não somos avestruzes, nós não podemos enterrar a cabeça na terra, nós temos que ver a realidade. Senador Requião, o senhor que tem um grande interesse pelas questões do Mercosul, presidiu o Parlamento do Mercosul na sessão brasileira, o Mercosul, lamentavelmente, estava na UTI e agora tiraram os aparelhos. Agora morreu de vez. E o resultado dessa morte, uma crônica de uma morte anunciada de uma união aduaneira, foi determinada, no meu modesto ponto de vista, por um acordo feito pelo governo Cristina Kirchner com a China, altamente lesivo ao comércio Brasil-Argentina e dentro do bloco do Mercosul. Nós olhamos e lemos 15 acordos feitos pelo governo argentino, que tem todo o direito de fazer acordo com quem quiser. Só que o Brasil fica limitado para não ferir suscetibilidades, para não ter nenhum problema de relacionamento com os vizinhos do Mercosul, não faz acordo bilateral com países desenvolvidos ou industrializados, com os Estados Unidos, com países europeus, com a própria Ásia, com países asiáticos, porque está preso à regra do Mercosul. Mas a Argentina se deu ao luxo numa queda violenta da balança comercial bilateral Brasil-Argentina de menos de 3 bilhões de dólares, ela se dá ao luxo de fazer um acordo que vai rebentar o que resta da ligação especialmente atingido, o Rio Grande do Sul, que é, não só pela fatalidade geográfica, o mais próximo e o mais dependente. Entra da Argentina, vinho, arroz, carne, frutas, ótimo, os consumidores ganham. Então, o natural seria uma relação pelo menos solidária nisso, amigos, amigos, negócios à parte. É o que pensa a senhora Cristina Kirchner ao fazer esse acordo. Aliás, são 15 acordos com o governo chinês, estimados num total de 21 bilhões de dólares, que empresas brasileiras poderiam estar lá desenvolvendo com o apoio do BNDES. Ou com esse banco criado por iniciativa da... Agora se vê que o banco, aquele dos BRICS, foi criado pela China, foi ideia da China, ela vai fazer este banco de investimentos a seu benefício e faz muito bem. Nós estamos sofrendo um impacto e vamos sofrer ainda muito mais essa situação. Ao impor políticas restritivas protecionistas em relação aos produtos brasileiros, como tem sido a desgastante rotina comercial entre o Brasil e a Argentina nos últimos anos, porque no final de 2013, mais de 750 mil pares de calçados produzidos no Rio Grande do Sul foram barrados para a entrada na Argentina. Os prejuízos, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados a Bicalçados, supera 13 milhões de dólares. A confiança na área comercial entre Brasil e Argentina, infelizmente, continua muito abalada. E o Brasil, que poderia estar firmando acordos bilaterais com terceiros países, está aí vendo o trem passar, o cavalo encilhado e não tirando as oportunidades comerciais com os outros países. Se as negociações para o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia não avançam por causa deste momento econômico mundial bastante turbulento, nós devemos olhar outras oportunidades, América do Norte, Canadá, Estados Unidos, México, América Central, nós temos com a Argentina mais de 1.260 quilômetros de fronteira, aproximando os dois países, sendo 724 quilômetros em relação ao coração do Mercosul, o meu Rio Grande do Sul. Ainda assim, o comércio entre argentinos e gaúchos, que deveria ser intenso pela proximidade, está à míngua e se apequena a cada dia. Nós vendemos máquinas agrícolas que estão paradas, o comércio parou. Vendemos carne suína, parou. As barreiras, senador Ricardo Ferraz, as barreiras comerciais impostas pela Argentina fecharam as portas aos nossos produtos. E ainda o governo argentino vem ao Rio Grande do Sul, que detém 60% da produção de máquinas agrícolas e diz o seguinte para as indústrias que exportam para lá. Querem vender para nós, se transfiram para a Argentina. É assim que está o jogo. É um jogo duro. Assim que esses problemas tendem a se agravar e as barreiras burocráticas que estão atingindo em cheio os setores econômicos do Brasil e também do Rio Grande do Sul, como é o caso do coreiro calçadista, tecnologia da informação, papel e celulose, metalurgia, siderurgia, indústria química e petroquímica, automobilística, alimentícia, indústria metal-mecânica, autopeças, setor moveleiro, vestuário, vitivinicultura, agricultura, avicultura, suinocultura, fruticultura, ouvindo cultura e turismo. Sem confiança e sem cumprimento de acordos, como ficam as relações entre os dois países? Será que vamos continuar passando a mão na cabeça? Sem defender os interesses da economia e dos empregos no nosso país, os empregos, porque quando você reduz a venda, você faz uma retração e você reduz a produção, provocado exatamente por essas atitudes. Acordos estão sendo quebrados, regramento do bloco estão sendo rasgados e eu espero que a visita do chanceler Mauro Vieira à Argentina consiga, com o seu pragmatismo, com a sua visão mais realista do mercado, da economia e da própria diplomacia, consiga mudar ou pelo menos convencer o governo argentino de que deu um passo em falso para sepultar de vez essa união aduaneira chamada Mercosul. Para se ter uma ideia disso, a nossa balança comercial continua no vermelho. Vale lembrar que em 2014, a balança comercial brasileira teve o pior resultado, aliás, o pior foi em 1998, lá em 1998, com um déficit de 6 bilhões e 600 milhões de dólares. Agora, fechamos o ano passado com um déficit de 3,9 bilhões de dólares. Déficit, déficit do Brasil com a Argentina. Eu espero, sinceramente, que seja bem sucedida a missão do chanceler Mauro Vieira. Segundo dados da consultoria argentina ABCB, a queda de 25,3% do comércio bilateral no primeiro mês do ano, em relação ao mesmo período do ano passado, levou o volume de negócios mensal a 1 bilhão de dólares, que é o nível mais baixo desde janeiro de 2009. A Argentina tem optado por isso, por restringir cada vez mais as importações do Brasil e de todo o mundo, mas do Brasil de modo especial, porque sendo membro do Mercosul, teríamos que ter. Agora há pouco tivemos uma reunião na Conab para tratar de um problema sério, de uma crise que é a mais aguda da história da produção de leite do Rio Grande do Sul, a crise das bacias leiteiras. E por que nós importamos leite em pó da Argentina e a Argentina está fechando as suas portas, por conta de toda essa política restritiva às compras do Brasil. A situação é tão grave que os argentinos compraram produtos brasileiros, mas não pagaram. Só no mês passado o Brasil fechou com mais de 1,2 mil declarações de importação antecipada, uma burocracia exclusiva que, traduzindo, se chama restrição, protecionismo e barreira comercial. Não podemos esquecer que a queda nos preços das commodities, como petróleo, minério de ferro e soja, fará o Brasil perder 14 bilhões de dólares em exportação este ano, segundo dados do setor. Ora, além dessa perda, por conta da queda dos preços do mercado internacional, nós ainda temos que apurar um problema grave aí. Estou terminando, presidente Jorge Viana, mas não posso deixar de conceder a parte ao senador Ricardo Ferraz, que é nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores, onde fez um belíssimo trabalho. Senadora Ana Amélia, assim como Vossa Excelência, eu reputo a iniciativa da criação de um bloco, de uma região que pudesse se transformar numa união aduaneira, um passo extraordinário em nossa região. Para além dos aspectos econômicos, os aspectos culturais, os aspectos sociais, enfim, o Mercosul não é opção. O Mercosul, a meu juízo, é destino. Mas a reflexão que Vossa Excelência traz ao plenário deve ecoar, junto ao poder executivo, que, por nossa Constituição, é quem tem a hegemonia ou até mesmo a responsabilidade sobre as escolhas e os destinos da nossa política externa e da nossa diplomacia comercial. E é sobre diplomacia comercial que Vossa Excelência traz à tribuna do Senado aspectos que revelam o Estado terminal do Mercosul, se o governo brasileiro e os demais governos não entenderem que o Mercosul está para além dos governos, porque é uma decisão desses Estados que um dia se uniram e se comprometeram a criar uma zona de livre comércio que pudesse trabalhar o fortalecimento mútuo dos nossos países. Toda essa realidade é agravada pelo recente acordo que foi firmado pelo governo da Argentina e aprovado pelo Parlamento da Argentina, criando condições excepcionais para que o desvio de comércio, que já está verificado no dia a dia na Argentina, possa se acentuar ainda mais em razão das importações da China. O Mercosul, que já chegou a representar aproximadamente 20% das nossas exportações, em 2014 viu esse número reduzir para 9%. Se nada for feito, nós estamos decretando morte ao Mercosul e eu quero cumprimentar Vossa Excelência porque está fazendo um discurso não apenas em defesa da indústria do seu Estado do Rio Grande do Sul, mas Vossa Excelência está defendendo a oportunidade para os empreendedores brasileiros. Muito obrigado e cumprimentos a Vossa Excelência. Eu peço à mesa, presidente Jorge Viana, que a parte do senador Ricardo Ferraz seja parte do meu pronunciamento, que ele, eu apenas vou fazer uma breve conclusão a esse comentário, deixa com a visão política e também a visão econômica e a visão diplomática nesse processo. A frase resume tudo. Mercosul não é escolha, é destino. E a Argentina rasgou esse destino do presente e do futuro. Imagine se o Brasil tivesse feito o que a Argentina fez, um acordo Brasil-China, nas mesmas condições. A Casa Rosada desceria toda aqui para fazer reclamações ao governo brasileiro. Por isso que eu acredito que a firmeza do chanceler Mauro Vieira, que falará certamente em nome, claro, fará isso em nome da Presidenta da República, mostre a inconveniência disso e as consequências para essa união aduaneira que já está moribunda, já está terminal, já está apenas tirando-se os aparelhos e parar de respirar. É lamentável isso que está acontecendo. A Argentina deu uma demonstração, deu as costas ao Brasil, deu as costas ao Mercosul, porque não é só o Brasil que vai sofrer. O Paraguai vai sofrer, o Uruguai vai sofrer, a Bolívia vai sofrer. Então, eu queria agradecer ao senador Ferraz pela oportunidade do seu aparte, pela profundidade dessa reflexão e dizer que nós continuaremos, seja na Comissão de Relações Exteriores ou no Parlamento do Mercosul, para apontar exatamente essas gravíssimas distorções que comprometem um esforço que era para unificar os produtos dos países e vender com o selo Mercosul. O que está acontecendo? Uma concorrência às vezes desleal, aliás, na maioria das vezes desleal, e não indo para o objetivo central, que era vender lá fora, buscar terceiros mercados, terceiros países. Muito obrigada, presidente.